e fala seus boca de jumenta e aí tudo bem que você está aqui tudo bem galera eu sei que tá vendo isso aí no seu free fire infelizmente você vai ficar sem jogar aí de uma hora até 8 horas da manhã beleza galera tá atualizando é manutenção aí o free fire infelizmente né toda vida e quando o fi farinha tem em manutenção mano 400 390 mb eu acho isso aí uma sacanagem cara é muita coisa cara muita coisa para quem usa internet de pacote meu amigo vai embora vai embora tudo agora quem tem wi-fi né é só o e quem tem um telefone mais ruim cara que é tem muito giga de memória meu amigo onde que a galera quer chegar meu patrão e daqui a pouco ninguém joga mais free fire só os caras que tem iphone o celular com 16 ou 32 giga de memória e tal galera velha então é isso aí galerinha seu telefone doceira pareceu isso aí galera infelizmente só depois das oito da manhã falou boca de boa falou boca de boa